o salve salve motoca de som sempre com disposição é sempre que eu falo né meu como que vamos bom tava fazendo umas entrega ainda eu vou pegar um radiador para me levar para o cliente acabei esquecendo o radiador velho na rua você acredita aí que aconteceu achei que eu pedi um radiador pois agora passou lá levou o radiador 200 contra 200 reais especial a prejuízo dozentão fazer o que eu tenho que pagar aqui na cabeça de tempo apagar o radiador apagar o radiador os caras achou o radiador e guardou escondeu de mim fala no calcário vou mesmo e tal aí que acontece na cabeça né os caras me mostrou que ela tá aqui ó você esqueceu o trem e tal agora vi habilidade de radiador eu gosto de entender o porquê radiador os caras são foda né mas tá bom é isso mesmo de outro jeito né vai atravessar isso aqui rapidinho tem que entregar um dinheiro ali para o cara né deixa um dinheiro de dinheiro ali não o pioneiro aqui vou tentar passar aqui e aí deixa eu ver aqui vamos lá o canal assim aqui você vê tudo que acontece tempo real não tem outro jeito bom vamos lá ó sem zon e quem diria vai quem tá aqui meu grande parceiro amigo você tá bom parceiro a salve salve oi Eduardo Torino mandou deixar sem reazinhos aí eu tô mandando aliás eu tô deixando aqui é para o o Eduardo Torino mas parece que alguém vai pegar agora oi mesmo falou parceiro tchau obrigado tá ó ó ó ó ó ó ó as câmeras aí ó ó ó brigadão você também tá brigado viu oi ó 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 Eu, 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 eu.